e aí a galinha e agora eu vou mais um vídeo rápido que tem um pouco cheio de coisa eu saio por olhos de deus que... olhos bonitinhos olhos de deus em noite de Elizabeth dois olhos de deus e asas de... asas de asas só as cartas de bonitinho olha a cantoria ah não, esse cara é o mesmo gato galáctico marca do moníaco capta isso aqui, ficou bonitinho o meu personagem marca do moníaco 2 tá vendo? eu vou ter que trocar de skin, velho marca do moníaco 3 olha como a gente faz para rodar nela se pode trocar de skin aqui em casa o mest e e assim e nada a sorte eu estava procurando gasolina desculpa o chame o que mais, ae xeringa x畫 xaringa normal bolinho haisprit com o olhinho que ele usa aquele juizinho dele um filho do Kakashi, o Arrubito, que é o meu filho do Kakashi um filho do Madara, que é o meu filho do Tensei um filho do Sasuke, que é o meu irmão um filho do X8, que é o meu filho do Tensei com outros você vai ficarrovado. o modo pudor do que é o mado Sukuna ah, tudo esperado muito E agora vem a parte boa E aí ó, já ganha o terceiro negocinho E por último, o Motsukuna O gato a mim, eu só tenho uma coisa assim Ah, isso aqui é os chakras praticamente Que é o Oni, Oni Mini, Oni Mega e Oni Supreme O jogão, o karma da destruição, o karma da esperança E o karma do Koji E aliás, eu acho que essa é a primeira Adam que tem o karma do Koji Tirando do melo que já teve no comecinho O jogão Desenha umas brilhinhas bem lindas O jogão que dá essa mesma coisa, né Vamos trocar o karma da destruição O litinho, né, fica no braço Fica no braço O braço que eu tenho que mostrar Ó Aqui é o karma da destruição Fica no braço Aí tem o karma da esperança Do outro lado E o karma do Koji Que é do outro lado também Que é o karmazinho aqui O Koji que eu peço O karma do Boruto É o que eu faço Então é o trabalho É o que eu vi Fica no braço Cara, eu não acredito! O que eu perdoe é que eu acho? Fica no braço Fica no braço E o que eu fiz Eu vou fazer reação É! O que é que eu ia falar? É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar É isso que eu ia falar Não escuro a mão Ó cachorro Pega cachorro Pula 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 Ó vim Esse cara vem Por que ele tem Ah ele tem Tudo de todos os animes Deixa eu mostrar Ele tem Ah não Ele é forte Ah ele dá O nin nin O manto da Matatabi Os caldo O gato O que é 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 Ai 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 Se der eu vou tentar chamar um adulto Parazite Pra trazer velho Alguém já viu Parazite? Já viu Eu disse Eu quero muito fazer vídeo de Parazite Adulto Parazite é mais bom Adulto Mob então Também é mais bom Ou de Roblox Também Tem bastante coisa de Roblox Sai mosquito Eu perdi meu baú Eu perdi meu baú Eu to entrando em pausa Eu perdi meu baú Eu perdi meu baú Eu perdi meu baú Eu perdi Cadê meu baú Cadê meu baú? Cadê meu baú? Cadê meu baú? Ah eu nem to Mano Essa é a coisa mais linda Dessa lado Não precisa mais trocar de skin Deixa eu voltar aqui assim Acho que fica mais linda ainda Olha Mano eu acho que esse é o melhor manguito da Katz Porque eu não ficou querado E a roupa da escola Jujutsu Tá incrível mas eu vou ficar com o manguito da Katz Tô não Kuran Tá bugado Tatabi? Não tá velho Olha que linda Nossa olha que bonito Pegou assim Pegou um peixe Pegou um peixe Hummm Ela tava comendo gonfim Hyuga É o Neji Tira Ah tá Deu jogo? Eu sou aqui? Será que é? Aventureira Aventureira O que aconteceu com ele? Ehm Eu acho que não tem muito mais coisa pra mostrar essa aula Eu acho que não tem nada né? Mano o jogo travou Não tem mais nada pra mostrar Ah é segundo isso ó Deixa eu mostrar pra vocês Aparece isso aqui É isso, é o início Com o início Tu pode pegar Não dá pra fazer Se você não gostar, não fazer de cada anime Fazer de Pokémon Mano, é de One Piece, velho De One Piece Tem os animes que tem aqui Tem Bleach, tem Tem aqui Tem anime Tem Como é que é o nome? Defe note Não